O Espírito de Deus está em ti, você tem a noção de Deus, você sabe todas as coisas, há donas do Espírito de Deus em tua vida que te capacita para as coisas tremendas, não tem que te alucinar nem a frente, mas o pastor, que você tem algo especial em tua vida, que algo pode ser tocado em português, esta igreja. Uau! Haga a diferença, a diferença. Mas para isso, se compromete. Então, como pastor, eu não quero seguir como estou, vou dizer três coisas rápidas. A primeira, se você quer sair da orilla do caminho, então decida sair da sua comodidade. Saia da zona de conforto. Eu sei, eu estava aí acostado, sentado, já tinha sua cabana de papel, de cartão, aí tinha sua tinta, um foguinho que eu prendi aí. Eu não me movei, a gente se move para mim, eu estou me amando a gente. Eu não me movei, 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 eu não me movi, eu não me movei, 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 eu não me movei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto